Tchau, você tá gravando. Uh, você vira esse trick. Não vimos, velho. Fede de novo. Tá gravado. Fede de novo. Não vai cair no chão. Eu vou fazer uma. Posso tentar fazer uma? Faz aquele do nariz, mano. Faz aquele do nariz. Desce aqui pra cá. Olha o nariz. Cê é louco, família. Não, não foi. Mais uma chance. Agora olha esse aqui. Esse aqui é insano. Another chance. Ui! Ui! Eu tenho um bom, eu tenho um bom. Ixi, modiscou. Que monstro. Errou! Jamais, jamais, Brasil. Esse é legal. Vocês querem ir para o grafitebol? Resende A, velho. O cara criou um novo verbo. Você tenta tentar? É, muito difícil. Mais do tempo eu parei. Você para, mano. Você pegou o dedo. Que melhor. Se vocês fizessem as porras, mano. Vamos lá. Então, o desafio de hoje vai consistir em tipo um acerte ao alvo. Acertando os alvos. E, ó, peraí, mas cada alvo tem uma pontuação. Então, tem uma molecada assistindo a regravação. É, muito obrigado. Já deixa o like aí quem estiver assistindo. Por aí e por aqui. Por que você falou muito obrigado? Não sei, eu tomei um nóio. Que burroca. É, muito obrigado. Já deixa o like aí quem estiver assistindo. Que burroca. Que burroca. Vamos para o desafio. A gente improvisou tudo porque o canal não é burrão, improviso só. Não, mas explica o nosso improviso. Explica o nosso improviso. Ó, molecada, é o seguinte. Deixa eu dar aquela viradinha na câmera porque eu dei uma... Desfocada. Como vocês podem ver, tem uma porrada de criança ali atrás. Mas tenta não focar nas crianças. Desafio do acerte a criança. Molecado, tenta não focar nas crianças. Mas a questão é, como vocês podem ver, tem dois golzinhos nos cantinhos e uma pirâmide de cones no meio. Os de agasalhos. Também tem dois agasalhos que fazem os ângulos. Aí a gente vai vir aqui na linha branca, chutar a bola. Acertou os agasalhos, cinco pontos por agasalho. Acertou no meio, onde é gol normal, um ponto. Se você acertar os cantinhos, você ganha dois pontos. Se você acertar a pirâmide de cones, você ganha meio ponto por cone derrubado. O travessão vale quatro e o travessinho vale três. É isso, molecada. Não tem muito segredo. É difícil lembrar de todas as pontuações, mas a gente vai contando com o tempo. Então é isso, molecada. Um beijo, um abraço. Por favor, alguém dos dois, dos três, faça um é nóis. Que eu acho que é pra dar aquela voltada. It's us! A nova chance. Ei, bota o reflê, bota o reflê, namoroso. Ei! É verdade. O Lucas Bezão também é cultura. Na época da Bela Epoca. Da Bela Epoca? É. O que foi a Bela Epoca? Foi um movimento europeu, europeizando os centros do Rio de Janeiro. Foda-se. Deve a Bela Epoca. Beleza, molecada, valeu aí pela aula de história com o Luca. Mas o que importa e o que vocês todos querem ver é o que significa cada lugar. Na verdade, eu nem isso. Vocês querem ver o vídeo e tal, mas primeiro vocês precisam saber o que significa cada lugar. Vocês querem ver o Luca ganhar, mas sabe quando isso vai acontecer? Never! Mano, são 66 vídeos. Sabe quantas vitórias do Luca? Ganhou? Em dupla, tem em dupla. Cabe numa mão, ó. Eu ganhei em dupla. Verdade, ele ganhou meio, ganhou meio. Obrigado. Não, meio não, ganhou 0,0. Enfim, estamos aqui. Cada moletom ali de cima que compõe o ângulo vale 5 pontos. O gol em si, sem acertar nada, vale 1 ponto. Os golzinhos no canto e dos cantinhos valem 2 pontos cada. Se você acertar a pirâmide de cones ali, você ganha meio ponto por cada cone derrubado. Travessão vale 4 e travessinho vale 3. Eu sei que tá difícil agora, mas vai acabar com o tempo valendo certo, então é isso. Beijo. É nóis. Vem por nóis, Angelinho. Falou, mercadinha. Back Reverse. Então a gente tem que fazer bastante. Vamos falar dessa porra. Vixe! Ah, cabelo! Bota isso, bota isso. Toda hora. Estê é uma mãe. Ó. Ui! Não tá gravando. Quebrou! Quebrou! Ai, meu Deus. Quebrei meu spinner, ganhando o que deu. Ai, meu Deus. Quebrei meu spinner, ganhando o que deu. Pronto, bombou. Eu fudinho, mano. Por favor, comece e vamos, vai. Vamos que vai. Ah, o Tênis agora vai fazer uma vez, a joga bateu pra fora. Não vai, porque... Não, absolutamente zero. Iniciada, minha meta é não ficar inútil. Nossa, Thiago, mas bota na linha amarela, né, por favor. A bola rolou, a bola... A bola é oval, né? A bola rola. Foda. Bateu, bro. O Thiago, são 4 pontos. 4 pontos no Ninho, Thiago. Vocês viram isso? Oh, meu Deus. Vou jogar girando o spinner. Nossa, que bosta. Era pra ser a torrinha de coninho, mas não deu. Tudo bem. 2 pontos. 4 pro Thiago, 2 pra mim, 0 pro Angelo e o Luca vai chutar agora. Hoje o Luca ganha. Só porque tá doente. Bateu o Luca pra gol. É 2 pontos. Isso, meu Deus. Tá melhor que o Angelo, tá melhor que o Angelo. O Luca tá lá no departamento médico, velho. Segundo chute. Segundo chute. Segundo chute. Segundo chute. Segundo chute. Segundo chute. Amarga aí, seu 0 pontos. Obrigado aí, pela tentativa. É, não, ele não pegou nenhum ponto na saudade. Acontece, né? Ah, ele era passando o travessinho. 3 pontos. I still winning. Oh my God. Você é muito legal, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então você é o playboy. Mano, o zoado de acertar o travessão é que se chutar pra fora você perde ponto, tá ligado? Boa, boa. 3 pontos pro Luca. Pai Thiago, gira ele e manda na minha mão. Não, o Luca tava com... 4. Bateu o Angelo pro... Nossa! Era de trave. Errou! Mais um erro. Era de trave e de travessinho. Mais um erro pra conta do Angelo. Mano, é o destino, velho. Todo mundo tá errando. Vai. Vai pro chute ele. Caiago, brilho! Salve de palmas pra esse chute aí. Valeu, valeu, valeu. Molecada, vamos tentar agora. Esse é meu segundo ou terceiro chute? Terceiro. É o seu segundo. Meu segundo chute. Terceiro. Vamos fazer quatro rodadas. O Luca, então essa rodada... Ah, vou fazer cinco. Cinco, beleza. Cinco rodadas, chutes cada um. Vamos pra minha terceira. E, velho, eu não sei. Eu vou tentar acertar a pirâmide de cones ali, porque se acertar todos, dá três pontinhos. Mano, mano, eu não sei mirar. Acertadores! Filho da puta! Eu não vi. Eu não vi. Dois pontos do golzinho e... Quantos? Três. Três. Um e meio. Um e meio dos cones. São três e meio. Eu tava com três mais três e meio. Não. Dá quatro. É, mas três e meio eu tô com... Três mais três e meio dá seis e meio. Três e meio. Valeu. Três e meio, seis e meio. Quatro. Valeu aí pela conta do Einstein atrás da câmera. Tamo junto, molecada. É isso. Cagada, mas foi isso que conta. Lucas, eu tô doendo. O Boris, o animal. O Lucas, eu tô doendo. Onde que é o Boris, o animal mesmo? É do filho. Lucas, se você aceitar meu saco, eu tô doendo. 20 pontos. 20 pontos. 20 pontos pegaram ali na área do Thiago, digamos assim. Na área mais comprometedora. Nossa! Mano! Uou! Dá muito medo, velho! Eu fui na maldade, velho. Eu tô com o coração ressentido agora. Ah, que mentiroso, mano. Eu arredei no meio do chute. É sério, eu vi a bola vindo pra... Tô castrado, velho. Ah, nunca mais. Cadê o spinner? Achei. Ah! Seu livre! Eu ainda pusei no dedo de um moleque. Que triste. Faz uma pose triste aí. Ai, sim, moleque. Por que eu não tava acertando assim? Porque eu tava sem o meu spinner. Hand spinner. Esse daqui é aquele rapper, né? O spinardi. Não! Ah, um salve aqui não falha na conduta, filha de uma puta, veste a carapuça. Vem da cara, quem me escuta, muda tela, que te muda, que te foda, muda, não, mas não muda. Quem se planta, viva a terra, quem te canta, veja almoço, pega janta, maluqueiro, canta junto com a vontade dessa porra. Ah, um salve aqui não falha na conduta, filha de uma puta, veste a carapuça, vida cara, quem me escuta, muda, que te muda, que se for blá 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 bl Eu tô com 6,5 também, estamos empatados, não é? Por que 2 pontos tem 5 ali? É, você derrubou sua... Tem 6. Ela vira só acertou 5. Você acertou 5. Ela acertou 5. Ficou um amarelo ali embaixo pra derrubar ainda. Olha que bonita a bunda dele, assim, aqui, ó. Tá muito bonita. Olha que coisa, gente do céu. Olha isso, olha isso, calma. Meu Deus. Ah, não dá. Eu diria que, meu Deus. Eu diria que, meu Deus, essa é a melhor expressão. Só pra fazer o farinha, tudo, filho de uma puta, veja, carapuça, me dá cara, quem me escuta, muda a tela, que te muda, que se foda. Valeu, valeu, valeu. Com 6,5, o Thiago tá com 6,5. Luquinha tá com 4, Angelinho tá com 3. Vamos pro chute, né, mano? Vamos ao chute. Eu vou de novo chutar, por chutar, velho. Se rolar uma cagada igual a outra vez, é lindo. Vou secar, vou secar muito. Seca é calma em casa. Uuuuuh. Ai, moleque. Devagarinho aqui, mano. Sempre que você quer bater uma marra, você vai andando assim pra bola devagarinho e chuta. Você pode errar, mas seria uma marrinha. Me dá aquela marrinha, pode pá? Temos junto, molecada. Olha o que você falou agora, né? Isso é mais 7 a 1 que eu. Fih, o que importa é marra no futebol, mano. Você pode errar, mas seria uma marrinha. Me dá aquela marrinha, pode pá? O que importa é marra no futebol, mano. Você não precisa ter que jogar a bola, velho. Falta o Lucas. 10,5 pontos, mano. E só coisa cagada. O Lucas vai ganhar com vários pontos de 2. Você tá morto. Boris, o animal. Ó, eu vou ter que dar esse recado antes que isso daqui pare de girar, tá? Tá bom. O Angelo é o último colocado, então pra ficar emocionante a gente vai deixar ele chutar por último. Consegui. É o bichão. É muito bom, velho. Agora sou eu que tenho que chutar e pontuar antes disso terminar de girar. Tô chutar e pontuar. Aí sim, moleque. Mas então, ele eliminou os últimos 3. O Thiago tá com 10,5. 10,5. Recado. 10 pontos e meio pro Thiago. Eu tô com 10,5, mas eu tenho esse chute. O Luquinha tá com 6. E o Angelo tá com 4. 3. O Angelo tá com 3. Yes. Vai, vamos por isso. Se o Luca fizer alguma coisa demais, o Angelo já perde e não precisa nem chutar. Vamos ver. Ó, ó. Vai. Bora, bora. Tudo bem. Perdi essa merda. Não foi por querer. Pra ser bem sério, eu queria acertar o colete ali, o casaco. Mas como a inabilidade leva a pontuação, tamo junto. 12,5 e agora a vezinha do Luca. Com um vídeo de penina. Não, não, não. Vocês viram isso? A gente jura pela nossa vida que isso não foi de propósito. Ô, que quebrou de você, velho? Ô, macinho, velho. Ganhou. Foda-se, ganhou, ganhou. Valeu, o Luca ganhou. Não, 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 não. É o Luca, velho. Vamos entrar com o esquema. Vamos entrar com o recurso. Eu tava na frente da câmera. Era 5, tá com 6. Ele tava com 6 pontos, fez 5, ele chegou a 11. E tá em segundo agora. 12,5. Isso, graças a Deus. O Luca, de novo, não ganhou mais pouco. Eu não preciso ganhar. Vencedor moral, velho. Vencedor moral. Ô, ele não ganhou na pontuação, mas ele ganhou no coraçãozinho. Assim, ó. Não vale como vitória, porque ele não ganhou. Não vale como vitória porque ele não ganhou. Mas vencedor moral, porque, mano, foi bonito. Quebrou o Spinner, velho. Aí, Spinner. Eu vou te quebrar, velho. Vamos te quebrar. 100 vezes mais rápido. É, minha, nossa. Dá um jeito de acertar o colete e os cones, ele vem. Calma, o quê? Se você acertar o colete e os cones, você vence. Tá. O colete e os cones. Eu imagino, velho. Não, vai ser o vídeo mais emocionante. Tá, e o que eu tenho que fazer pra não perder? Não, nada. Se você, você pode acertar o colete, você vai ganhar cinco pontos, como você tá com três. Você vai pra oito e tá... Vou pra nove. Eu tô com quatro. Não, você tá com três. O quatro foi do último chute. Tudo bem, você tá com quatro. Tô com nove. Se eu fizer, eu vou ficar com nove. Então, se você fizer, você vai pra nove, eu acho. Eu tô com dez e meio. Ele tá com dez e meio, onze, doze e meio. Você não chega. Você precisa fazer no mínimo. Então, o que eu vou tentar fazer é acertar na quininha do travessão pra descer a bola e bater no nosso corinho, entendeu? Nossa, você tem fadera que você acerta. Você acha que ele consegue? Claro que não, velho. Você acha que ele consegue, Spinner? É, você me respeita, velho. Você acha que ele consegue? Tá, ladrão. Fala isso. Tá, então vamos tentar. Vamos, vamos à luta. Vamos à luta. Caraca, o mundo cai em cima dele. Vamos tentar. Sai, sai, sai da frente. Vai que dá sogra. Cara, dá um bicunha certo da colete. Sai, sai da frente. Sai da frente. Sua chance. É a sua chance de brilhar, Angelo Bezão. É a sua chance de brilhar e não foi. Muito obrigado. Parece, então, que Angel acabou com um mísero seis pontos. É, vocês sabem como funciona. Agora ele vai pagar aquele castigo. E olha, mais uma vez, Luquinha passou muito, muito, muito perto de ganhar. Ele tá chegando, né? Tá chegando. Logo, logo ele vai ganhar essa fita aí. Então não se esqueça de acessar os outros vídeos do canal. Deixa o like. Se você não é inscrito, você só se inscreve aqui embaixo. Eu só quero... Pra cá e pra lá. De nos seguir nas redes sociais. Então cada um vem aqui falar o seu marxão. Por favor, vem aqui. Luca Bezon. Luca Bezon. Não tem. Pode falar, pode falar. Não tem. O Snap eu não quero falar em voz alta. Não tenho vergonha. Tá bom. Como que é, né? Luca Bezon 20. Se alguém achar o Snap dele, bota nos comentários. Com C, cara. Se alguém achar o Snap dele, bota nos comentários. Tá na descrição, velho. Mas tira. Tira da descrição. Bom, segue o Luca Bezon lá no Instagram. Também aproveita que você já tá seguindo o Luca Bezon. Segue o Gambit. Tá tudo aqui. Como que as vezes me dizem o Instagram? Então, galera. Me segue no Instagram. Tem várias fotos legais. Tem nada. Só foto de lixo. É, Thiago ou Underline Brito. Muito obrigado. Você aqui é seu nome, Thiago? Meu nome é Thiago. Achei que seu nome era Kenia, mano. Não, o meu Instagram é o Angelo Bezon tudo junto e meu Snap igualmente. Então... Esse é o Spinner. Mano, esse cara tá fazendo essa piada da gravação inteira. Um... Não, calma. Três... É nóis! É nóis! Nossa, não deu uma! Tamo junto. Acho que não deu certo. Um beijo aí pra todo mundo que tá assistindo. É nóis. Segue no Instagram.